Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nesse momento, as duas estão participando do Show do Milhão! Show! Coisas simples... Faremos perguntas a vocês... Além do milhão, claro! Coisas simples, podem ficar tranquilos... Por exemplo, Branca de Neve... Branca de Neve tinha quantos anões? Oito! Oito, claro! Nasceu um a mais, né? Faz tempo, a história... Faz história de muita dica, já nasceu mais um! Nasceu, né? Nasceu um a mais, perfeito! Tá, vamos lá! James Bond... É o zero, zero? Seis! 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 Obrigado! E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo... Inscrever-se em nosso canal... E assistir ao próximo vídeo! 3, 2, 1... Turma! Tchau, tchau!